Em nome de Jesus! Vem contigo a Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, ele cuida bendita. A minha saída guarda minha entrada, ele é minha sombra, não direita que não falha, o anjo de as mãos, o anjo de Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, e estou olhando para os montes, meu socorro dentro de Deus, não paro de andar para os montes, ele não mistura, ele é o padre de Israel, vem da terra que eu não sei, é sobre a rocha, Vem contigo a Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, ele cuida bendita. A minha saída guarda minha entrada, ele é minha sombra, não direita que não falha, O anjo de as mãos, o anjo de Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, e estou olhando para os montes, meu socorro dentro de Deus, não paro de andar para os montes, Ele não descansa, ele é meu socorro dentro de Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, e estou olhando para os montes, meu socorro dentro de Deus, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, Então, e estou olhando para os montes, meu socorro dentro de Deus, o anjo de Deus, E o nosso perugas é minha profissão, todo poderoso, Deus noнего e salvo ao céu, Oh, oh, oh Oh, 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 oh